Fiquei uma Indian Scout de 1942. Na verdade a gente começou com essa moto pelo motor, que encontrou o motor, restaurou ele, deixou essa cara, a aparência dele sem pintura, sem nada, como era na época. E a gente construiu um chassis no estilo das board trackers, né, antigas. O tanque é um tanque de Indian original de 1903. A suspensão, a gente criou essa suspensão com fecho de mola na frente. Também foi inteira feita. Farol, farol de época. As rodas, nós fizemos rodas de alumínio billet, só pintadas. A borda foi pintada como se fosse enferrujada. Os raios são pintados na cor de madeira, pra dar aquele visual de ar de carruagem, roda bem antiga. Pneu de carros antigos, da década de 20. Um selim, bastante desgastado, um banco de mola. Ela é rabo duro, né, não tem expressão traseira. Então é pra ter esse visual clássico envelhecido. Como a pintura do tanque era original, a gente resolveu pintar todo o chassis da moto e todas as outras partes com a mesma cara, né, pra ter esse visual de hatch, assim, envelhecido do tempo. E ainda tem os detalhes de... A gente cortou uma bolsa da Louis Vuitton e colocou aqui nas... Nas manoplas. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.